Você sabia que você podia cultivar abacaxi num vasinho de apenas 20 litros? É isso que eu vou ensinar pra você nesse vídeo aqui de hoje. E além do mais, eu vou ensinar pra você uma super dica pra você fazer ele frutificar aí, mesmo não utilizando o carbureto, nenhum outro adubo químico também. É isso mesmo, simplesmente com essa dica aqui muito bacana, pessoal. Olá, meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos pro passo a passo, pessoal. Você pode fazer isso com qualquer abacaxi. Pra você tirar a coroa dele, basta você pegar aqui e rodar ele. A coroa sai com bastante facilidade mesmo, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai utilizar aí um copo de requeijão, aquele copo de requeijão comum mesmo. Você pode colocar um pouquinho de água nesse copo. Pode colocar a quantidade de água assim mesmo. E você vai colocar o abacaxi dessa forma aqui dentro do copo, tá vendo? Tá vendo que ele tem contato aí com a parte de baixo do abacaxi? Beleza. Só que com o tempo, na hora que você for deixar o seu abacaxi aqui, em torno de 3 dias, ele vai estar assim. Tá vendo? É importante sempre você ir trocando a água. Então você pode ir trocando a água dele aí, com o tempo. Mas após 3 dias, você já pode retirar essa parte dele aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês as raízes se formando já. E é bom você retirar essa parte também, porque pode produzir algum mofo, algum fungo aqui. O que não é interessante. Olha só pra vocês verem. As raízes já se formando aí, tá vendo? Já se formaram aí bastante as raízes mesmo. E você vai colocar e vai deixar no seu copo aí, ó. Por mais 4 dias. Após 4 dias, o estado das raízes do seu abacaxi vão estar 4 ou 5 dias. Vão estar assim, tá vendo? Olha só como que ele começou a basicamente rodear o copo mesmo. Esse aqui vai ser o abacaxi que eu vou utilizar pra plantar. Eu fiz um teste com o abacaxi que estava na geladeira, tá vendo? Ele está com as folhinhas ressecadas aqui. Eu fiz pra mostrar pra vocês que não tem problema. Ele produziu as raízes da mesma forma. Eu vou plantar agora esse aqui, porque ele está mais bonitinho mesmo. Mas você poderia usar aí abacaxi que está na geladeira, que não tem problema nenhum. O que eu vou fazer, pessoal? Aqui, como eu peguei pra vocês aquela garrafa pet, e fiz furos aqui no fundo. Vou colocar um material aqui embaixo, filtrante. Só pra você não correr o risco de sujar aí a superfície que você vai deixar ele quando você for irrigar. Então você vai colocar o material filtrante. Pode ser papel toalha, pode ser filtro de café, que não tem problema. Aí o que você vai fazer? Eu vou utilizar aqui, pra me fazer um plantio, uma terra que eu estou usando 20% de areia com 80% de terra preta. Ok? Vou começar aqui, colocar a terra aqui. Completar até no topo aí. A terra é bom você colocar um pouquinho. E o interessante é você colocar areia, porque a areia vai ajudar na drenagem. Dessa forma, não vai ter o perigo aí do abacaxi dar um excesso de mofo e, de repente, até gerar algum fungo aí também. É importante você preencher até no topo. Beleza? Quando a terra estiver nessa altura aqui, o que você vai fazer? Você vai afundar os dedos dessa forma assim, formando uma cavidade. E você vai colocar o seu abacaxi nessa cavidade. Agora tem uma dica muito importante. Preste muita atenção nesse momento agora. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que apertar bem, pras raízes do abacaxi abraçarem a terra, até abraçar as raízes do seu abacaxi aí. Então você pode apertar bastante mesmo. E agora você vai completar com terra. Após você completar, é importante que você regue ele imediatamente. Então eu vou regar ele aqui agora. Pode regar de forma bem generosa mesmo. Como a terra está muito bem drenada, a água não vai ficar parada aqui. Da garrafa pede, está vendo? Então você pode apertar aqui a muda aqui, para depois você sacar ela aqui, puxando ela aqui. Pode ser que ela esteja um pouquinho durinha para retirar mesmo. Aí, tirei a muda. Vou até liberar um pouco aqui as raízes, está vendo? Deu um certo lodinho aqui, mas tudo com muito cuidado, para você não abalar aí as raízes do abacaxi. De levinho mesmo. Aqui, ó. Liberei as raízes dele. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cova aqui no centro, aqui, ó. Para poder inserir o abacaxi. Agora que ele está no meio do vaso aqui, eu vou começar a encher com terra mesmo. Chegando nesse nível de terra aqui, já está bom. Você vai ter que só pressionar essa terra, e essa terra que ficou aqui nas folhas, eu vou te mostrar o que você vai fazer aqui agora, para liberar essa terra aqui. O que você vai fazer? Para lavar essas folhas, você já pode regar ele, e automaticamente vai limpar todas as folhas, está vendo? Pode regar de forma bem abundante mesmo. Essa primeira regação, ela é muito importante para agregar todos os materiais da terra. Olha como é que ele ficou lindo e ficou bem centralizado. O que é muito importante, para ele não ocupar espaço demais, aí na localidade onde você for deixar ele. Para fritificar o abacaxi, pessoal, eles colocam uma pedrinha de carbureto aqui, no miolinho dele, e tampam com um plástico ou uma lona. Esperem em torno de 30 dias para ele florescer. Mas essa dica que eu vou mostrar para vocês, você não vai precisar fazer isso não. Mas se você não usou o carbureto, então o que você utilizou para o seu abacaxi fritificar dessa forma aí? Eu usei essa receitinha aqui, que eu vou passar para vocês agora. Mas preste atenção na forma correta de aplicar, para você ter bons resultados. Aqui, pessoal, tem uma mistura de 50% de farinha de osso, e 50% daquela farinha de banana, de casca de banana que eu ensinei para vocês. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, de como que ensina a fazer essa farinha de banana, para você poder misturar. Por exemplo, se você usar 100 gramas de farinha de osso, você vai usar 100 gramas de farinha de banana. Mas, e como que eu tenho que aplicar? Agora que eu vou mostrar para vocês o segredo, ok? Pois é, pessoal, aqui, ó, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer, de 30 em 30 dias, uma pequena cova. Você pode ver até que ele tem a raiz mais profunda, tá vendo? E quanto maior o vaso, pessoal, que você cultivar o seu abacaxi aí, maior vai ser o tamanho do fruto, tá? Então você fez uma cova aqui, ok? Distância mais ou menos aí de três dedos, do centro da muda, e você vai colocar três colheres dessa mistura. Isso aqui é uma colherzinha de sobremesa, tá, pessoal? Você tem que fazer isso aqui de 30 em 30 dias. Se você não fizer, ele pode demorar mais a frutificar. Tem gente que fala que o abacaxi cultivado da coroa do abacaxi, ele não produz, mas produz sim, tá? Esse abacaxi aqui demorou em torno aí de seis meses para começar a frutificar. Então aqui agora eu já posso regar de forma abundante mesmo, tá? E sempre é interessante você enterrar e fazer essa pequena cova aí no solo para melhorar o processo de decomposição desse adobo e fornecer os nutrientes para a sua plantinha. Mas e por que que isso funciona? Olha só, aquela receitinha da farinha de banana, ela é muito rica em fósforo e potássio. Vocês sabem que a banana tem fósforo e potássio em grandes concentrações na casca dela. Além disso, a farinha de osso, ela tem micro e macronutrientes que vão favorecer o desenvolvimento da planta. Além disso, ela também tem bastante fósforo e potássio. Mas o grande pulo, o grande pulo do gato dessa receitinha aqui é que você está fornecendo material 100% orgânico. Não tem risco de queimar as raízes da sua planta e você vai fazer ela se desenvolver de forma natural. Esse material vai ser decomposto aqui no solo da sua planta, então ela vai absorver esses nutrientes aí com uma facilidade maior, pois eu estou fornecendo bastante fósforo e potássio para a sua plantinha também. Mas onde que eu encontro farinha de osso? Você encontra em lojas de agricultura, floras, hortos. Aqui perto de casa, eu encontro até em casa de ração. Gostou dessa dica aqui? Deixe nos comentários para mim aqui, que eu vou adorar saber também. Lembrando que aqui no canal do Caetinha de Casa tem vídeo novo para você toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado por todo carinho de vocês aí. Se você quiser continuar comigo, vou deixar um vídeo aqui no final aqui para vocês. Abração para vocês aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!